Música Toma água! Tá com sede! Tá com sede! Sejam todos bem-vindos ao programa Anamira desta quinta-feira. Meu povo, muito obrigado pela sua audiência, tá certo? Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Todo mundo ligado para o programa de maior audiência neste horário. Já quero convidar você que está me assistindo pelo Facebook. Compartilhe e entra no clima! Vou aqui, ó. Alô, Zanaleche! Olha, 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 água mineral, água mineral. Água mineral, água mineral do Penteão. Vai para lá! Muito obrigado, meu povo! Alô, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste de Manaus. Todo mundo ligado no programa Anamira, canal 10.1 na TV em Tempo, sucesso total. Você de casa aí, ó, deixa para temperar o almoço depois, deixa para fritar depois. Fica aqui com a gente. Deixa eu dizer outra coisa para você. Nosso WhatsApp já está funcionando, 993276649. Nosso telefone, 33073950. Já está aqui também, ó. Aí, 33073951. 33073952. Eu quero convidar você... Está certo, rapaz? Homem, está sem pôrlo. Já não aguento mais carnaval, não. Ainda bem que eu sou de Jesus, hein? Ainda bem que eu sou de Jesus. Não aguento mais carnaval, não. Meu povo, quero convidar você a já entrar também no Facebook, está certo? Na nossa live TV em Tempo. Vai lá nesse exato momento, começa a compartilhar com todo mundo, porque o programa já está no ar, mudou. Muda o cenário agora, Ricardinho. Coloca a música séria, porque eu já vou começar trazendo uma notícia muito difícil. Está certo? Dois menores de idade morreram na noite desta última quarta-feira, lá no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Eles foram surpreendidos por um motoqueiro assassino. A gente conta com a polícia, as vítimas eram irmãos. E o repórter Vitor Massulo tem os detalhes na tela do Namira. A primeira vítima que morreu no local do crime foi identificado como Thalisson Vinícius Pinto Dutra, de apenas 17 anos. Ele foi atingido com um tiro no tórax. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira, na rua Tapiti, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Duas viaturas da 13ª SICOM deram apoio após receber a ocorrência. O local do crime foi cercado pela polícia. O jovem, de apenas 17 anos de idade, caminhava com o irmão que não teve o nome nem idade divulgada, quando foram surpreendidos por dois homens ainda não identificados pela polícia. Ele morreu no local. Já o irmão foi encaminhado ao Hospital Platão Araújo para receber atendimento médico. O segundo baleado, que não teve o nome divulgado, tinha 15 anos e morreu horas depois no hospital. A gente iniciou os trabalhos de investigação, a vítima só foi atingida, essa que morreu. Foi atingida com um disparo na região do tórax. Se tem um orifício de entrada, não tem o de saída. A gente não localizamos nenhuma cápsula. A gente vai dar início aos trabalhos de investigação para saber quais os motivos, quem foram os autores. A priori, possivelmente é vinculado ao tráfico de drogas, até porque a vítima estava com uma porção aí, porções de drogas no seu bolso. Familiares não quiseram gravar entrevista. No endereço do crime, houve aglomeração de pessoas. O corpo dos menores foi encaminhado à sede do Instituto Médico Legal. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve identificar os suspeitos do crime por meio das imagens registradas na câmera de segurança desta casa. Após a ação, os suspeitos fugiram do crime em um veículo não identificado. E a cada dia aumenta o nosso número de mortes aqui no estado do Amazonas. Já passam de 60 só aqui em Manaus. O que surpreende nesse caso é a seguinte situação. São menores de idade envolvidos com o crime de tráfico de drogas. Envolvidos com o tráfico de drogas. Aí é adolescente de 15, é adolescente de 16, é jovem de 17, de 18 anos que entram para essa vida, que infelizmente tenha sua vida ceifada precocemente. Mas se estivesse estudando, se estivesse trabalhando, se estivesse fazendo alguma coisa que preste, honrando o nome da família, isso não teria acontecido. Ah, Luiz, mas eles estavam com droga no bolso, isso não quer dizer que eles eram usuários. Eu não estou falando que eles são usuários, não. Eu estou dizendo que eles estavam envolvidos com o tráfico de drogas. Agora presta atenção na dor dessa mãe, que vai perder dois filhos de uma vez só. Dois filhos de uma vez só. É claro que a família não vai comentar. Os policiais encontraram droga no bolso. Vai comentar o quê? Vai dizer o quê nessa hora? Lamentamos a dor da família, que infelizmente não merece isso. Uma mãe não merece perder os dois filhos, tá certo? Dessa maneira, crime de execução. E envolvidos com o tráfico de drogas. Mas uma mãe não sonha com isso. Um pai não sonha com isso. Mas infelizmente é a realidade do que acontece no estado do Amazonas hoje. Já passam de 70 mortes no Amazonas. Mais de 60 mortes só aqui em Manaus. Mas ontem a Secretaria de Segurança Pública também se posicionou referente a isso. Nós estávamos aqui cobrando desde sexta-feira passada, desde a semana passada, muitas mortes acontecendo em menos de 20 dias aqui em Manaus. Menos de 20 dias, no ano de 2020, mais de 60 mortes aqui em Manaus e já chega a quase 70, juntando com o estado todo. Então imagina pra você abrir um ano de 2020 com menos de 20 dias, no mês de janeiro, com mais de 70 crimes em todo o estado do Amazonas. Aí é claro que a Secretaria precisava de uma resposta. E foi o que aconteceu. Coloca na tela aqui. Foram mais de três meses de investigações até que as polícias civil e militar pudessem realizar a operação domínio da lei. O objetivo é desarticular o tráfico de drogas e diminuir os homicídios, que só nestes primeiros 15 dias do ano alcançaram a marca de quase 70 em todo o estado. Tudo isso também que está acontecendo desses homicídios é reflexo das apreensões que nós iniciamos no ano de 2020 com mais de uma tonelada. E essas facções buscam superar esse déficit, esse prejuízo que eles tiveram, querendo ocupar espaço e tendo essas disputas, que resultam em homicídios. A operação foi deflagrada em diferentes bairros da capital amazonense. No total, 15 pessoas foram presas, entre elas Francisco Gleison Jucada Rocha, o vulgo Plenitude, e Michele Paz de Oliveira. Todos dois são apontados pela polícia como líderes de grupos criminosos, inclusive como mandantes de homicídios pela capital. Nós precisávamos ter esse flagrante, senão eles poderiam ter sido colocados em liberdade. E, graças a Deus, ontem nós obtivemos êxito. É muito importante essas ações da Secretaria de Segurança Pública. Nós viemos cobrando aqui desde o ano passado. Inclusive, antes de ontem, eu estava exatamente nesse local onde a Secretaria, com toda a sua equipe, com todas as especializadas, estavam fazendo impulsões. É um resultado muito bom. Por isso eu já peço, Gesiel, Gesiel não, rapaz. O que o Gesiel mudou, o Gesiel foi para o corte e o Ricardinho está de volta. Ricardinho, uma salva de palmas para a nossa polícia de Amazonas. Tá certo? Deixa eu dizer uma coisa para você. É muito importante, e eu falei isso logo no início do ano, quando, seguidamente, nós tivemos aí uma apreensão de 400 quilos de drogas. E logo em seguida foram mais 500 quilos de drogas. Fora as drogas que estão sendo apreendidas, né, em números menores, pelas delegacias. Eu disse a seguinte situação. Vai ter morte. Vai começar a ter morte. Porque o meu amigo não tem outro, traficante, traficante que perde uma mercadoria desse tamanho, vai começar a cobrar de quem está devendo. Então, por isso, o aumento do número de mortes. O que chama atenção é o seguinte, é porque parece que não tem, não tem aí como a situação ser resolvida. Mas graças a Deus, né, a nossa querida polícia do Amazonas, o secretário de segurança, Luiz Marbonatis, o coronel Luiz Marbonatis, trouxe uma pronta resposta que mostra aí para a população, tá certo? Que a segurança, sim, está nas ruas e que é necessário cada vez mais ações como essas para a gente mostrar quem é que manda na cidade. E a gente espera que sempre seja a polícia protegendo o cidadão de bem. Tá certo? Agora é o seguinte, me traz aqui, Leote, Leote não, o Geséu, eu tô, rapaz, que situação, hein? O Leote é o cara da câmera que tá comandando lá no negocinho, né? Que tá pegando a manivela. O Leote é o que pega na manivela. Leote, foca ali, ó, foca ali, Leote, vai lá na tela lá. Já vai liberando, Geséu, as imagens do que aconteceu lá na Zona Norte de Manaus, tá certo? Isso aí aconteceu lá na Zona Norte de Manaus, lá no bairro do Nova Cidade. Olha o que tá acontecendo, você morador do Nova Cidade, olha a situação. Você tá vendo aí o SPA, né? Que é o serviço de pronto-atendimento lá do cidadão de pronto-socorro, né? Minha gente, o homem, ele morreu depois de ser baleado. Ele correu, mas não conseguiu se safar da situação. Agora você quer saber por quê? O Vitor Massolo vai te contar agora na tela do Namira. Um homem identificado como Hugo Rodrigues de Moraes, de 22 anos, morreu na noite desta quarta-feira, após ser atingido com quatro tiros. A ocorrência aconteceu por volta de oito horas, na Avenida 7 de Maio, que fica no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. De acordo com informações dos policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam a ocorrência policial, o homem estava na rua quando foi abordado por um veículo cinza. A polícia ainda não soube informar qual seria o veículo, mas explicou à equipe de reportagem da TV em Tempo que a cor era cinza. O homem foi abordado e atingido com quatro tiros. Ele chegou a ser encaminhado ao SPA do Galileia, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O Instituto Médico Legal foi acionado para realizar mais uma remoção na noite desta quarta-feira, na capital do Amazonas. Quem está à frente das investigações é a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que apura as principais causas deste homicídio. Segundo informações da 15ª CICOM, o homem tinha envolvimento com o tráfico de drogas e passagem na polícia pelo crime. Segundo a informação que foi repassada para a gente, ele já respondia a um crime de roubo. Por causa disso, ele utilizava tornozeleira eletrônica. Há pouco tempo ele residia nesse local lá, estava caminhando pela rua e houveram os disparos. A gente vai levantar as informações preliminares. Segundo relatos dos familiares, ele é usuário de droga, era usuário de droga. A gente quer saber aí se tem algum envolvimento com o tráfico. Vão ser analisados aí se tem imagem de câmeras no local para tentar identificar esses suspeitos aí e iniciar as investigações. Infelizmente, é o segundo homicídio aí nessa noite. É, meu amigo, eu acho que a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros devia receber um bônus. Porque para investigar essa quantidade de homicídios que vem acontecendo no Estado e principalmente aqui em Manaus, que já passam de 60, meu amigo, tem que ter fôlego. Tem que ter fôlego porque a maioria dos crimes estão acontecendo à noite. Então, os plantonistas, meu amigo, estão correndo de um lado para o outro. É de um lado para o outro. Agora vem cá, Leão, te aproxima aqui do meu rosto que eu quero conversar com você que está em casa. Joga aqui para mim na quadra. Aproxima um pouco mais, Leão. Deixa eu conversar com o povo que está em casa, que já me assiste. Primeiramente, eu quero agradecer a você que me assiste pelo canal do S.1 e também pelo Facebook. E desde já eu peço para que você compartilhe a nossa live para a gente alcançar as pessoas que ainda não sabem o que passa por aqui. às 10 horas da tela da TV em Tempo. Agora eu vou te dizer o seguinte. Talvez isso aqui, ó, seja realidade na sua rua. Talvez isso seja realidade na sua casa. Talvez isso seja realidade na sua comunidade, no seu bairro. Por isso eu peço para que você entre em contato com o programa na mira. Denuncie porque as suas denúncias são importantes porque a gente repassa para as autoridades. Entendeu? A gente repassa para as autoridades. Coloca aqui um número aqui para mim, por favor. Um número para o pessoal entrar em contato com o programa na mira. Porque se a gente abre essas plataformas para você é porque a gente quer ver mudança no seu bairro, na sua comunidade. Os nossos números são esses, ó. Se você quiser mandar denúncia, vídeo, foto, manda para cá no 99327-6649. Agora, se você quiser entrar para falar ao vivo sobre a respeito de segurança pública, 3307-3950, final 51 e final 52. Agora coloca na tela o nosso Facebook para eu conversar com o povo que já está ligado no programa na mira. A audiência é total, minha gente. Eu quero desde já agradecer, está certo, você da Zona Norte, você da Zona Neste, você do interior do Estado, que muitos têm acesso só pelo Facebook. Coloca aqui para a gente. Olha a Adriana Alves. Bom dia, um bom dia para você, Adriana. Deus abençoe essa quinta-feira. Sobe mais aí, meu amigo. Olha o Bruno Afonso. Deixa eu ler aqui do Bruno Afonso. Bom dia, Luiz. Manda um alô para minha mãe, Adriana. Estamos ligados no Zumbi. Um grande abraço, dona Adriana. Um grande abraço para todo o povo do Zumbi, está certo? Maria Isalene Santos. Bom dia, Luiz. Bom dia, minha querida. Muita gente aí conosco. A Felícia Menezes. Bom dia, Luiz. Bom dia, Ana Mira. Bom dia para você, Felícia. Wellison Gama. Luiz, teu pastor vai te disciplinar se continuar com esse carnaval. Aqui não entra para o coração, não, meu amigo. Aqui não entra para o coração, não. Rosi Batista. Bom dia, Luiz. Fica com Deus. Bom dia para você, minha querida. Deus abençoe você também. Já estou ligada no programa Ana Mira. Luiz, manda um abraço e felicitação para minha amiga. Rapaz, está subindo direto. Aila Silva, bom dia, Luiz. Manda um beijo para minha mãe, Maria Antônia, que assiste todos os dias o seu programa. Dona Maria Antônia, um grande beijo para a senhora. Está certo? Olha só, daqui a pouco eu leio mais comentários no Facebook. Eu vou ter que ir para um rápido intervalo para daqui a pouco eu voltar e trazer mais informações para você. Estou aqui, me dá o horário aí, meu diretor. São exatamente 10h16 da manhã, então é jogo rápido. Vou no pé e volto no outro, não sai daí, não. Tchau. Tchau, tchau.